Boa tarde, ouvintes da TV Tri Rios, um abraço a todos que nos acompanha. Hoje é uma quinta-feira, dia dois de quatro de dois mil e vinte, mais uma vez aqui a TV Tri Rios, mostrando como é que está a nossa cidade aqui na região. Muita chuva, graças a Deus, hoje, a gente estava precisando e a gente só tem a agradecer a Deus, né? Essa semana da quaresma, semana santa, se aproximando e a gente só tem a agradecer a todos que nos acompanham pela TV Tri Rios. Você vê aqui a Rússia em Rozevedo, fica aqui no bairro Santo Antônio e ali, graças a Deus, próximo aqui do açude, próximo do açude e aí você está vendo as cabeceiras aí, graças a Deus, muito relâmpago, truvões, né? E a gente está aqui na Cimbal Azevedo. E agora na Canção Nova, 4h30 da tarde, do dia 2 de abril, chuvinha boa, chuva e o clima muito agradável, né? E o clima muito agradável, frio. Boa tarde, chuva e o clima muito agradável, né? Boa tarde, chuva e o clima muito agradável, né? Boa tarde, chuva de seta retal, 2020. Caindo aqui uma chuvinha aqui em Corrários Novos, né? Hoje 2 de abril de 2020. Gente. Legenda Adriana Zanotto